Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. A nossa menina voltou, não é? Jun Lee voltou e desta vez me identifico como ser humano e eles não. Eles quem, Jun Lee? Eu não sei de quem é que você está falando, tá ok? Deixa o like e se inscreve. Vamos ver o vídeo novo da Jun Lee. 3, 2, 1, play. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Caralho, esse meme é novo, hein? Ui, 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 ui! Não era gosto de boceta, com certeza. Tipo assim... O que você está... Ela lambendo a... Hoje a gente vai lutar pelo poder animal humano. Yes. Nós humanos temos o direito de agir que nem bicho. Yes. Ninguém pode nos criticar. Podemos sim andar de quatro de coleira em... Porra, o que eu mais quero é andar de quatro, velho. Público. Ah, de coleira em público. Aí já não. Ninguém pode nos criticar. Podemos sim andar de quatro de coleira em público. Eu sou o favor que as pessoas andem todas de quatro, velho. E se você diz... Menos eu. Acorda, você está totalmente certo. Como eu savo e tu sabes, a internet é um lugar onde habita vários seres peculiares. Nope. Ainda não vi nenhum. Inclusive, eu sou o mais normal de todos, tá ok? Tipo gente que usa chupeta e se finge de criança sendo um adulto de 30 anos. Me digo que faz vídeo adulto no X-Vidro e do nada abre um canal infantil. E por assim vai. Olá! Está bem-vindo? Está em internet? Ah, mano. Eu já tinha ouvido falar disso. Eu pensava que era mesmo. É sério? E a gente tem os famosos... É sério? Ele criou mesmo um canal... É sério? Furrys. Que são aquelas pessoas que gostam de animais que têm aquelas características humanas? Tipo a... Hum... Eu sinceramente eu nunca soube bem o que é um furry. Nunca soube bem o que é um furry porque... Não dá... Eu pergunto a uma pessoa e ela vai dar uma resposta... Diferente. Aí eu pergunto a outra pessoa e ela vai dar outra resposta completamente diferente. Eu nunca soube dizer o que é que é a porra de um furry, tá? E a gente tem os famosos... E aí eu não quero insultar ninguém porque não sei se... Os furrys. Que são aquelas pessoas... E o vídeo travou porque a minha vida é incrível, não é? Que gostam de animais que têm aquelas características humanas. Tipo aquele bicho desgraçado que fica roubando o dinheiro dos outros. O jogo do tigrinho. Sim, ele é um furry. Ah, então furry... Ah! Eles não são confiáveis. A gente pode... Então, pera. Tudo o que é animal mexendo que nem ser humano é furry? Vem desse take aqui. Como esse furry tigre tenta manipular esse humano patético pra fazer ele enganar os outros. Ok, então assim... Então o Kung Fu Panda é furry? O Shrek é furry? É isso? Golpe de cassino. Filha da p... Aí, ó. Respeita. Quase 150 pila aí pra conta. Pila. Paseada. Também tem o leão da Proerde. O tigre dos sucrilhos. E eles também... Ah, tudo isso é furry. Gostam de se vestir desses personagens pra ficar andando por aí no calor dos infernos de 50 graus. Fazendo roleplayzinha. Ou sei lá, trans... Vestido de raposa. Nada... Transar vestido de raposa? Nada demais. Cada um com seus gostos. É, na cama... Se os dois quiserem, tá ok? Está do leão da Proerde espancando o maconheiro. Não vai te fazer bizarro. Mano, já tive uma amiga minha que... Não, eu tô falando sério, hein? Tô falando sério. Isso não é inventado, não. Tive uma amiga minha que disse que eu vestido de coringa era mais sexy do que eu de imagine. E eu fiquei, não é possível. Será que ela agora também acha isso? Será que eu vou mandar esse vídeo pra ela? Maninha, que eu não vou dizer o nome. Ainda acha o coringa mais sexy que o imagine? Não é possível, velho. Eu acho. Mas muita gente aí acha furry muito estranho. Eu, 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 sinceramente, eu... Conta da comunidade meio duvidosa. E eu tô falando daqueles furry que tem fetiche em ver o Ash comendo um Pikachu humanoide. Pra você ver que a coisa tá tão feia na comunidade furry, que até o blusão tá fazendo parte dela. Ó, Bruno, na moral, velho, mas esse cara não sai da internet. Cê sabe, tudo que ele toca se torna desgraça. Fomos maltratados no Shopping Centenote. Puta que pariu. Os sermos da comunidade furry. Mas calma, nem todo furry é doente desse jeito. E eu já vou deixar bem claro aqui no começo que eu não tô generalizando essa merda. Porque daqui a pouco vão falar que eu disse que todo furry gosta de ver todo o tigre dos sucrilhos macetando os outros. Mano, mais uma generalização, velho. Na moral, todo mundo generalizando todo mundo, velho. Jorrando leite em cima deles. E por falar nisso, será que existe furry careca? Porque... Eu acho que não, né? Eles precisam ter todos os pelos. E se existe... Tá vendo esse mano aqui? Pois é, ele tá tentando disfarçar a calvície dele. Com técnicas super avançadas. Eu também tenho técnicas super avançadas para disfarçar a minha não calvície. A minha... A minha não calvície. Mas você não vai precisar ficar fazendo esse malabarismo todo. E é por isso que eu queria falar sobre uma questão que acontece com... Cara, esse seu cabelo tá muito bonito, Julinho. Você é um homem. Você que vai ficando mais calvo cada dia que passa. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Calma, não precisa perder o cabelo com tanto estresse. Eu só tenho um problema muito grande com o meu corpo, que é o meu pau, que é gigante. Aí realmente é um problema. Já fui no médico e aí não deu muito certo. Já fui numa médica e ela ficou excitada. E eu falei... Porra, velho, na moral. Chego aqui com um problema, tá ligado? E a médica quer chupar o meu pau, velho. Não é isso aí. Eu fiz queixa contra o hospital e tudo mais. Não deu para resolver. Portanto, esse é o único problema que eu tenho. De resto, eu acho que eu não tenho mais problema nenhum. Se a calvície tá chegando de alguma forma, acontece que você pode reverter essa situação com um tratamento de qualidade com a nossa querida... Manual. Ai, pega no meu pau, Julinho. Ah, não, você... Desculpa, eu às vezes esqueço que eu tô gravando um react a uma youtuber mulher. Desculpa, eu tô habituado a reagir a youtubers homens. Desculpa. É que você falou manual e aí eu pensei... Pau, pega no meu... Desculpa, Julinho. Que realmente se dedica a resol... Puta merda, agora fodeu. Solveu seus problemas com queda de cabelo e calvície. Sério, conviamos que cabelo é essencial para a nossa autoestima. É tão... Mulheres... Com certeza. Adoram um cabeludinho. E se você... Não era nada. Que cabelo é essencial para a nossa autoestima. Mulheres adoram um cabeludinho. Ah, é? Olha o meu pau tá cabeludinho, né? Caralho, hein? Ou desse cara aqui. Ela usa fórmulas manipuladas por farmácias autorizadas da Anvisa. E atinge diretamente na raiz do problema, se é que me entende. É no cabelo. Além disso, a entrega é totalmente discreta. E o melhor de tudo é que o tratamento é personalizado. Você tem acompanhamento médico sem sair de casa. E qualquer falha que você tiver no couro cabeludo, é só começar o tratamento com a manual. Para ver o resultado em coisa de 4 meses. Olha só que legal. Seguindo as prescrições médicas dos especialistas da própria manual. E esse aqui é o meu cupom. Que oferece 40% de desconto na primeira compra. Uau! Além do frete grátis, claro. E eu vou deixar o link na descrição e nos comentários fixados. E fica ligado que o cupom é por tempo limitado, hein? Então é melhor fazer... Tá bom, Júlio. Parabéns pelo patrocínio. Fazer o tratamento agora antes de ficar cada vez mais careca. Eu não sou careca, eu tô longe de ser careca. E por incrível que pareça, tem algo mais estranho do que furry. Porque no caso... Pois tá, hein? No caso dos furries, eles gostam de tais personagens. Mas eu tô falando dos terians. Se você nunca ouviu falar... Eu nunca... Eu não sei o que é isso. ...dessa coisa maravilhosa, pra resumir melhor... Basicamente são pessoas que se identificam como animal. E eles acreditam... Ah! Já entendi, ok. ...que na vida passada foram animais e começam a agir que nem bicho. Tipo esse maninho aqui, ó. Olha, eu não conseguia fazer aquilo ali, nem fudendo. Satanás usa essa máscara que parece ser, sei lá... Ruíza de pessoa masoquista. Claro que a maioria deles é no máximo um bando de adolescente. Ou gente que se você chegar perto com uma carteira de trabalho na mão... Eles saem tudo correndo. E pois é, é triste eu ter que falar isso, mas... O ser humano evoluiu tanto. Saiu da sua fase macaco pra chegar à sua evolução final. É, pois. Pois regrediu pra ficar andando de quatro com máscara de bicho e com... Tem uns caras que falam... Mano, eu ainda sou macaco, tá ok? Eu não sei imitar o macaco, desculpa. Pudo dentro do... Eu sou obrigado a falar. É por isso que eu digo que não pode escapar da loucura humana. Onde quer que você vá, tem um esquizofrênico fazendo esquizofrenia em algum lugar. É, mas a única maneira de ficar são neste mundo atual é não tendo internet. É a única maneira de ficar são. A maior prova disso sou eu. Veja o primeiro vídeo do canal aqui e agora veja este que eu tô postando, que é o último, não é? Não é o último do canal, mas é o último pelo menos por enquanto. É prova realmente que a internet deixa qualquer pessoa... Basta uma internet pra um homem só ficar louco. Essa prática aqui de ficar andando de quatro, pelo que eu entendi... Quatro? Gosto. ...se chama quadrobismo, que são o que alguns terians praticam. E pelo visto, não é todo trouxa que pode se tornar um terian. Ah, tem requisitos. Eu acabei de frustrar o seu sonho. Infelizmente, você não pode do nada querer virar um cachorro caramelo pra sair andando de quatro e sarrando dos outros na rua. Não, por quê? Não é bem assim que as coisas funcionam por aqui. Por quê? Tem que ter o dom e o espírito animal. Poucos entendem esse conceito básico. Nem eu entendo. Mas os caras levam isso daqui tão a sério que o bagulho é quase uma religião e eu não tô nem zoando. Ah... Não é possível virar, Terian, mas é possível descobrir se você é, Ter. Alguns meios pra descobrir isso é por shifts, meditações ou sonhos. Essa parada aqui de... A maior parte dos meus sonhos envolve sexo? Eu acho que... Isso não tem muito a ver, não, pois não. Shift, eu tive que pesquisar porque, infelizmente, eu não posso entrar nesse mundo de Terian. Mas é quando o animal domina o seu corpo. Você já ouviu falar naquela parada de que todo sonho tem um significado? Já. E eu sonhei esta noite e eu não lembro com o quê. Pois é, então se você sonhou... Ah, já lembro. Não posso falar, né? Coisas pessoais. Talvez isso seja um sinal pra começar a andar de quatro. Mas também... Calma. Cada vez que ela fala andar de quatro eu não tenho... Olá, é melhor tomar cuidado porque pode ser um convite pra ser comido. Ficar andando de quatro é meio suspeito. Ó, não faz piada com isso, tá ok? Porque isso aí... Você tá fazendo... Como é que era? Você tá fazendo piada com um possível estupro. Tá ok? Portanto, mais um cancelamento pra Junli. Mas, gente, vão lá. No Twitter. Let's go. Let's go. Let's go. Vocês viram esta piada que ela fez? Meu Deus, gente. Mas se liga. Tem até Terian tio do churrasco com pança de chope. Então por que você não pode ter uma alma de animal também? Nunca é... Pô, realmente é verdade. ...tarde pra se identificar como um... Mas eu vi uma parada... Nunca é tarde pra se identificar como alguma coisa. ...tada aqui desse bagulho de Terian que me deu uma agonia do caraca. Tipo, a maioria dos Terians que andam por aí de quatro eles usam luvas. Ou alguma proteção pra não machucar as mãos. Só que esse carinha aqui... Ele tá usando a mão totalmente crua pra ficar pulando no asfalto duro. E detalhe, os dedos ainda tão pra dentro. Ou seja... Ai, que dor. A dor tá triplicada. Tudo bem andar de quatro em público enquanto... Tudo bem andar de quatro em público. Tá todo mundo olhando pra sua cara... E se perguntando se você tem algum tipo de problema. Mas me explica... Pra que massacrar a mão desse jeito? Que vontade de socar esse maluco, mano, na moral. Não, não. Socar não. Deixei ele andar de quatro, velho. Inclusive, eu convido todo mundo a andar de quatro. Eu gostava de ver todo mundo andando de quatro. O lado positivo disso daqui é que a gente pode ver que esse cara tá inspirado em ser um verdadeiro Terian. Sem essa paradinha de frescurinha de ficar protegendo a mão como um animal de verdade. Se você se identifica como um animal, não pode ser fresco. Eu identifico-me como um animal, tá ok? Tem que agir como um em todos os sentidos da parada. Tipo cagar no chão, mijar na frente dos outros. Imagina do nada um... Mano, fica muito mais fácil pra comprar uma casa, velho. Agora que eu tô pensando, se você se identificar como um cachorro, é só chegar na casa, mijar na casa e pronto, a casa é sua. Um mundo onde tem um monte de gente andando de quatro. O ser humano estaria evoluindo ou regredindo? É óbvio que é regredindo. Essa mina aqui eu achei assustadora, se liga. Nossa! Nossa! Isso daqui é muito bizarro, velho. Eu defendo todas as mulheres, quer dizer, todas as pessoas começarem a andar assim. Não só mulheres, tá ok? Eu não sou misógeno. Eu me imagino aqui andando na rua de noite e do nada. Aparece esse bicho na minha frente correndo de quatro. Mais empinado do que o resto do corpo. Eu não sei se eu fujo ou se eu tiro o pau pra fora, tá ligado? Eu pensei, mano, vou transar ou vou fugir, mano? Eu não faço ideia. É possível de não imaginar que isso daqui não seja o chupacu. Ele existe e aqui tá a prova. Não, isso não é o chupacu, isso é o dá o cu, né? No caso, vai com o cu empinado na esperança de alguém ir lá e pá 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 pá, tá ligado? Eu não sei por qual motivo, mas nessa comunidade aqui de Terian, os caras são tudo cachorro, lobo, gato ou raposa. Porra! E eu que sou uma tartaruga? Não tem outros animais, cadê a diversidade? Achei desrespeitoso. Exatamente, velho. Cadê a diversidade disso daí? Porque só tem animal foda. Eu quero ver gente se identificando como rato sacudo. Caracol. Porra, que rato sacudo? E fazendo cosplay. Aí ó, finalmente um Terian diferenciado. Esse é o que, o unicórnio? Aqui foi o único que eu achei que não é lobo ou raposa. Todos eles são iguais. Achei logo uma cavalona, quer dizer, uma égua. Eu não tô xingando ela de égua, é só o que ela é, vocês podem ver. E os Terians são um pouquinho mais evoluídos do que os animais. Pois né, isso é tipo uma mistura de um ser humano com um animal. Lá, eles fazem dancinha do TikTok e tudo. Ah, não é possível. Demonstrar que são sim seres pensantes e superiores. E além dos Terians fazerem dança, eles também fazem uma coisa muito interessante. Achei massa, inclusive. Ah lá, esse daqui é o Terian que fica piscando o cu pra calda se mexer. Ah, meu amor! E agora eu vou falar uma questão... Genial. ...questão muito séria com os Terians. E todos nós devemos parar pra refletir só um pouquinho. Todos eles podem parecer bonitinhos, andando ali de quatro pelas ruas. Eu sei que às vezes dá vontade de espancar pra ver se vira gente, mas... Ué, é verdade. É isso daqui que acontece. Mas eu hoje tô paz e amor, tá ok? Acontece quando você dá ração a rodo pro seu bicho. Então os Terians são um verdadeiro exemplo de nunca contribuir com a obesidade animal. Pra não acontecer exatamente o que aconteceu com esse mano aqui, ó. Virou Terian versão Thaís Carla. Toma, mais uma. Os Antiterians, que pelo nome já dá pra saber o que que é, né? Antiterian? Quem é que eu dá a importância suficiente a isso pra virar Antiterian, tá ligado? Pessoal que odeia essa parada de gente andando de quatro e se identificando como bicho. Os Antiterians ficando depressivos depois deles lembrarem que se encontrarem um Terian na rua, eles não vão poder bater e nem maltratar eles. Quem disse? Pois é, hein? Quem disse? Aparece na rua pra ver o que é que acontece. Aparece na minha frente e começa a... Você vai ver. Mano, eu vou virar o cara de Jojo, tá ligado? Como é que se chamava o cara de Jojo? O que deu um chute no cachorro. Eu vou virar esse cara, tá ok? Não pode maltratar. Tô ficando depressivo porque não posso chutar uma pessoa que pensa que é um cachorro na rua. Meu irmão, eu prefiro chutar uma pessoa que pensa que é um cachorro do que um cachorro. O cachorro eu nunca chutaria. Agora se aparecer uma pessoa pensando que há um cachorro na minha frente, eu vou chutar. Tá ok? Infelizmente, não tem como espancar nenhum Terian se você encontrar ele na rua. Tem. É só ver se tem polícia, tá ok? Você faz assim e tal. Não tem nenhuma polícia na rua. Pá, pá, pá. Que bom. Droga. Eu acho que meu plano de apedrejar Terians foi por água abaixo. O meu não. Mentira, gente. Um beijo pros Terians, tá ok? Ante Terian ou também chame de pessoas em mente sã? Exatamente. Tem até uma galera que se pergunta se Terian é pecado. Eu acabei achando até um padre respondendo a pergunta. Terian? Olha quem ele é, mano. Que lindo. Eu amo ele, gente. Eu sigo ele no Instagram. Ele é muito foda, velho. Ele é muito foda. Eu já não lembro o nome. Carai, mas eu sigo. É Queiroz. Alguma coisa Queiroz. É um padre do Nordeste que responde todo o tipo de pergunta. Eu amo ele, cara. Sinceramente. Sigam lá. Eu vou... A Juli não disse o nome, então eu vou dizer aqui, tá ok? Epá, já não lembro. Mas é Padre Queiroz. Alguma coisa. Padre Queiroz. Instagram. Instagram. Deixa eu ver. Padre Juseli. E é também... Eu nunca ia lembrar deste nome. Pois. Realmente eu nunca ia lembrar deste nome. Padre Jusileudo Queiroz. Portanto, é muito é massa. Como eu costumo falar, mano. Quando uma coisa não é pecado, ele fala. É muito é massa. Estou deixando até um padre respondendo a pergunta. Serterian. É pecado? Não é que seja pecado. É porque você tem que entender que nós somos o que somos. Glória a Deus. O vídeo do padre aqui, pelo que eu entendi, na verdade eu ainda não consegui entender nada. Uma planta é uma planta, um animal é um animal, um peixe é um peixe e um ser humano é um ser humano. Pera, você pode sim andar de quatro, mas é só não esquecer das suas raízes humanas. Não foi isso que o padre disse? Não faça com o padre o que fizeram com vocês, não lê. Não tire de contexto. O padre está trabalhando sério, respondendo uma pergunta seríssima. E vem uns trollzinhos desgraçados nos comentários. Padre, é pecado eu me identificar como Optimus Prime? Bro, na moral, eu sou um desses troll, tá ligado? Se você for aos vídeos deste padre, às vezes se encontra eu lá, que eu já falei alguma... Eu já falei algumas coisas, mano. Que na moral, velho. O senhor padre todo sério, lá respondendo. É pecado pegar a amiga? E eu vou lá e escrevo. Não é pecado, é muito, é massa. Mano, na moral, eu sou um desses troll, tá ok? Eu faço parte da comunidade deste padre. Gosto muito dele. E às vezes estou lá nos comentários também brincando e zoando. Ele gosta da zoação, ele gosta da zoeira. Tem uns trollzinhos desgraçados nos comentários. Padre, é pecado eu me identificar como Optimus Prime? Pois é, agora você pode... Tem uns que vão lá e fazem umas perguntas muito engraçadas, mano. Se identificar com literalmente tudo, virou uma bagunça essa merda. Eu sou um tere na vida passada, eu era um urubu do Pix. Eu também era um tere... Tem uns que fazem umas perguntas que é muito óbvio para o senhor padre, mas é engraçado perguntar, tá ligado? Então eu já vi pessoas dizendo, padre, é pecado comer a vizinha enquanto eu penso na minha esposa? Eu amo a minha esposa, sério, mas é pecado. E depois o padre vai lá e responde sério, falando sério, coitado. Na vida passada, eu me identificava como a juju do Pix. Mas eu não sei porquê algumas dessas máscaras aqui que os tereons usam, me lembrou uma outra coisa que eu já tinha visto antes. Aqui ó, o nome dessa parada é Pet Play. Eita bicho, lá vem. As coisas aqui que os tereons usam, me lembrou uma outra coisa que eu já tinha visto antes. Aqui ó, o nome dessa parada é... Pet Play é uma forma de acenação onde pelo menos um dos participantes desempenha um papel com características animais. Eu tô tentando muito forte não fazer nenhum comentário ofensivo neste vídeo, tá ok? E tô conseguindo. Pet Play é tipo umas pessoas que têm fetiche em ficar de 4 e se comportando... Eu conheço várias que têm fetiche em ficar de 4, tá ok? Ah, 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 carai, não tem como. Como animal e usando máscara e coleira na hora de dar aquela trepadinha básica. Exato, exato. Eu tinha uma aqui, ó, ó, na cama que eu tô olhando agora, tá ok? Ela tinha fetiche em ficar de 4 também. Aqui diferente dos tereons, eles meio que são submissos a outros humanos. Quem sou eu para pagar de hetero top foda enquanto tô vestido de coringa, tá ligado? Que ridículo. É literalmente um humano agindo que nem bicho que é pet de outro humano. Tô gravando pra ganhar uma aposta. Tchau. Eu queria uma dessas, mano, na moral. Ué, daqui a pouco... Tem pra vender. Porco, isso daqui vai se tornar uma prática cada vez mais normal pelo visto. Vocês podem até dizer que isso daqui é muito estranho, nossa, que bizarro. Mas, poxa, todo dia eu vejo um humano latindo pra outro na rua e rosnando. Let's go. Hey, 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 hey. É aí, mano, na moral, eu quero uma. Onde é que vende? Eu juro, galera. Eu juro que eu tô tentando aceitar o ser humano independente de quão esquizofrênico ele seja. Mas como não fazer bule quando me aparece uma aberração dessas na minha frente? Existe um limite, Juli. Se passou de Salvatore Coringa, é pra ser zoado. Até o Salvatore Coringa é pra ser zoado. Podia cair de boca no meu pau em vez de cair de boca na bola. Ainda bem que pelo menos... Caralho, que cheiro de pica, mano. Eu sou muito... Cheiro de pica, de saco e de macho, mano. Por menos a minha mãe me vacinou, porque senão eu estaria exatamente desse jeito aqui. Só que eu ainda não cheguei nesse nível. Isso é ideologia de gênero. Ela se define como canina e então é. É, não é assim que funciona. Pra mim tá mais pra ideologia de esquizofrenia. Ah lá, tem até E-Grow que se identifica como animal. A mina até roubou a cama do próprio gato. Coitado! Desgraçada. Pra mim isso daqui é uma violação animal. Mano, se eu roubasse a cama do meu cachorro, ele ia ficar muito puto, velho. Aqui, ó. Juli, um beijo pra você, querida. Tchau, gente. Fiquem bem, deixem like e se inscrevam. Tchau, tchau.